Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer uma impressão de verificação de jatos na sua impressora Epson, que tem esse painel aqui. Então ela está ligada, eu vou desligar ela, vou colocar papel aqui, lembrando de ajustar certinho o limitador do papel, para que ele corra tranquilamente. Então ela vai desligar, na hora que ela apagar a luz, então ela desligou, você vai pressionar o botão do cancelar e apertar o botão liga e desliga, espera ela ligar, continua pressionando, você aguarda uns instantes e ela vai puxar uma folha para fazer a impressão. E aqui saiu a verificação de jatos, verifica que ele está falhando um pouquinho, está riscando a impressão, então com isso você pode pressionar o botão cancelar e ficar segurando ele em torno de 5 segundos. Ela vai começar a piscar o botão do liga e desliga e vai fazer uma limpeza de cabeçote. Você aguarda ela fazer aí, aqui terminou de fazer a limpeza, a gente vai desligar o equipamento, confirma que ele desligou, segura o botão cancelar, novamente liga e desliga, espera ela ligar, solta o cancelar e solta o liga e desliga. E aguarda ela fazer uma impressão da verificação dos jatos. Então verifica aí, ó, saiu a impressão, satisfatória. Então, essa aqui, ó, tinha sido a primeira impressão, verifica aqui, ó, estava zero, essa impressão é novinha, né, estava um pouquinho falhando. Fizemos essa limpeza, ó, e já saiu perfeito, né, 100%, e assim que tem que sair a sua verificação. Se não tiver saindo assim, você vai ter que verificar aí se tem tinta aqui no reservatório e se está pressurizado aqui os cartuchos dumpers. Se não está pressurizado, você vai fazer aí a pressurização, retirando eles, e nós temos vídeo aí ensinando a fazer esse procedimento. E lembrando que todo esse procedimento que a gente faz aqui pelo painel, você também consegue fazer pelo software da impressora. E é isso aí, pessoal, espero que isso tenha entendido o procedimento, que funcione pra vocês. Vou deixar como sugestão o vídeo de instalação do dispenser e pressurização dos cartuchos dumpers aqui nessa Epson L395. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.